Olá, meus amores! Boa tarde, gente! Gente, eu quero falar pra vocês, né, que a gente vai começar mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, tá? Quero agradecer ao meu Deus, por mais a sua oportunidade, tá bom? E quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham, tá? Todos, eu quero agradecer. Que Deus possa estar abençando a todos, tá? Antes de eu começar meu vídeo, gente, eu quero agradecer a todos que comentaram no meu vídeo que eu fiz ontem, né? Então, e quero também agradecer a... Eu quero agradecer a todos, né, que comentaram, tá? E quero agradecer a escrita Maria, tá? Pelo comentário dela também. Quero agradecer, né, muito, muito pelo seu comentário, tá, Maria? Muito obrigada pelo seu elogio, tá? Primeiro de tudo, eu quero te falar, antes de você me apontar, minha amiga, orem por mim, tá? Quero ser perfeita como você, tá bom? Não me julguem, me... Orem por mim, tá bom? Porque se você acha que o que eu fiz foi coisa que não agrada e não é de crente, você ore por mim, tá bom? Pra que Deus possa me colocar, assim, num lugar mais, né, como você falou aí, tá? Se você acha que eu não sou crente, como você acabou de falar, tá? Então, e aí eu quero agradecer a todos, mas vamos começar o vídeo, tá? Meus amores, muito obrigada, por tudo, por tudo, todos os que comentaram, os que comentaram por bem, os que comentaram por mal, todos, todos, se quer me dizer. E agora eu quero mostrar aqui, hoje a gente vai fazer uma pamanhada, tá? Quero mostrar pra vocês aqui e depois a gente vai continuar o vídeo, tá bom? Olha aqui, ó, a gente vai fazer uma pamanhada, que tá todo mundo aqui, ó, a gente chegou agora, né, da roça, começamos agora, tá? Aí a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Olha aí, gente, os meninos ralando o milho aí, ó, os meninos tá ralando o milho aqui, gente, olha o jeito que rala aí, ó, tá aqui já a massa, aqui, ó, eles ralando o milho, é assim que rala. Então, gente, nós mostramos pra vocês, né, ali ralando o milho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os queijos, tá? Que a gente vai, eu vou cortar os queijos, tá? São três queijos, aqui, ó, três queijos, tá? Eu vou cortar agora pra colocar nas pamanhas. Aí eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, nós já mostramos, né, ralando o milho, primeiro, é, espalhando, né, depois ralando, aí a massa tá preparada aqui, mas a bacia é grande, não tem como eu mostrar, tá? Aí aqui, ó, eu faço o copinho, ó, pra cá, faço o copinho assim, ó, aí eu coloco aqui a massa, ó. Coloca a massa aqui, ó, aí agora eu venho com o queijo, a corapalha. Aqui, ó. Gente, ó, aqui tem mais de dez mulheres, nenhuma sabe, sabe, é, fazer o copinho pra colocar aqui. Eu sei, só que eu não quero. Pois vai querer. E os que sabem fazer o copinho, mas não sabem amarrar. Mas eu sei colocar aqui, ó. Queijo que foi dentro, fica delícia. Gente, então, essas aqui são as primeiras que a gente colocou aí, ó. Teve umas que não ficou muito gatinha, não. O queijo saiu meio pra fora, mas é por causa que o queijo tá muito grande, aí ele incha e sai pra fora mesmo, mas tá aí, ó. Essas daqui são as primeiras que a gente fez. A mãe tá aqui ainda terminando, minha tia tá ali também, ó. Cansada. Ainda tem um restinho aqui. Aí tem mais aqui no fogo cozinhando, ó. Tem carninha assada. Aí tamo aqui, gente. Nós começou tarde. Aqui, ó. Nós começou tarde. E vamos terminar tarde porque nós foi buscar o milho 4 horas da tarde, né. Então é isso. Agora eu vou... Tô terminando, gente, ó. Aqui já é a segunda panelada. Olha aí, ó. Cozidinha. Agora eu vou tirar do fogo a derradeira panelada. Ainda tem outra aqui no fogo, né. A derradeira aqui ainda tem o resto ali, ó. Mas já terminei de fazer, tá? Aí agora eu vou tirar aqui, tá bom? Então, gente, né. Agora eu terminei a luta toda das famonhas. Já vai... Já é onze e pouco da noite. E agora eu vou tomar banho. Eu vou doitar, tá? Quero agradecer a todos vocês que me assistem, né. É... Quero agradecer, assim, de uma forma, assim, toda especial, tá, gente? É... Falar pra vocês, assim, o que que vocês acharam do comentário daquela minha escrita que fizeram... Que fez comigo, tá? É... Eu quero falar pra vocês que eu sou evangélica, tá? Eu sou evangélica. E eu não acho que eu faço as coisas que não agradam a Deus, tá, gente? Porque a gente fez aquele vídeo, foi uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu não uso nada daquilo que vocês viram nós... Nós fazendo aquela brincadeira ali, tá? Nada, 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 nada. Então, eu acho, assim, que... Eu não tô fazendo as coisas que não agradam a Deus, né? Mas eu peço desculpa, né? A todos, aqueles que não acharam que foi certo, né? E... Parar com isso por aqui, tá, gente? Vamos agradecer a Deus. Eu quero mandar um abraço pra todos que me assistem, né? Pra todos que são inscritos nesse canal. Quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo. Que não esqueçam de deixar o like de vocês também. Que me ajudam muito na divulgação, tá, gente? Eu tô precisando de mais e mais divulgação desse canal, tá? Pra poder ver se eu consigo, né? Imunizar meu canal. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, tá? E uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando. Um abraço, tá? E... Um beijo no coração de todos. E até o próximo. Um beijo no coração de todos.